O que é o deputado Everton Rocha? O que é o deputado Everton? Não é só o governador Flávio Dino, ajudar o nosso estado, o estado do Maranhão. E o que nós queremos levar para essa nova bancada que se inicia a partir do dia 1º de fevereiro é justamente essa possibilidade de podermos nos unir, independente das nossas divergências, das nossas posições partidárias ideológicas. A gente precisa pactuar pontos comuns que possam unir toda a bancada para nós lutarmos juntos no Brasil. E isso, já que os deputados são eleitos por grupos diferentes e partidos, há essa possibilidade hoje, diante dessa realidade nova surgida das duas? Eu inverteria a pergunta. Quem é o deputado que vai dizer que não vai estar unido para garantir recursos para enfrentar os problemas da saúde no nosso estado? Para enfrentar o problema da segurança no nosso estado? Para enfrentar o grande desafio de inclusão das pessoas que realmente precisam, que são os pobres desse nosso estado? Então, são pautas tão óbvias e tão comuns, que a gente pode sim mostrar para eles que juntos nós podemos lutar lá em Brasília para ajudar o governador a fazer o seu trabalho, fazer as mudanças que o estado tanto almeja. Aí também tem outra questão, deputado, é essa crise nacional, que ninguém pode ignorar que ela está aí presente, e ela está pegando exatamente esse começo de gestão, tanto da presidente Dilma, no segundo mandato, como dos governadores eleitos em outubro. Isso também é um outro, que seria uma motivação a mais para que essa união se torne real. Não só é motivadora essa nossa iniciativa, como é importante a gente lembrar para toda a população, para toda a imprensa, para todo mundo, que essa crise não é nacional, é uma crise internacional. O mundo está em crise. Hoje, mais de 60% dos jovens na Europa estão aí desempregados. Você vai nos Estados Unidos, hoje a frustração ainda é muito grande. Então, essa crise é mundial. Do grupo que fazem parte, os países que fazem parte do grupo chamado G20, no ano passado, 17 não conseguiram cumprir a sua meta fiscal, não tiveram superávit nas suas arrecadações, nas suas receitas. Apenas três países conseguiram ter superávit, entre eles o Brasil. Então, assim, com toda a dificuldade que o mundo tem vivido nos últimos dez anos, o Brasil tem conseguido enfrentar essas dificuldades, por conta de uma coisa simples que o presidente Lula fez e a presidente Dilma continua fazendo, que é a distribuição de renda lá na ponta. Isso fez com que o mercado local continuasse aquecido, movimentado, e com isso a gente tem enfrentado essa grande crise, não é se escondendo. Mas isso vai também acarretar, certamente, redução, já houve queda na arrecadação federal e essa queda reflete nos estados, reflete nos municípios, nos fundos que dão a garantia de sustentação dessas unidades no Brasil. Então, isso também pode ser um reforço para que os políticos se unam e tomem uma direção só. Eu acho que essa união passa por duas grandes pautas que, quem sabe, a gente consegue ter o prazer de, nessa legislatura, discutir. A primeira, a reforma política. E, segundo, a reforma tributária. Precisamos rediscutir a questão nossa desde o imposto até quem paga ele, se é justo como está sendo pago, quanto à distribuição. Hoje, a maior parte do bolo fica na união. E a união tem, hoje, menos responsabilidade que o município. Então, é preciso que a gente consiga, juntos, discutir isso, mas de forma ainda muito pé no chão. Ok, Brian. Deputado, muito obrigado. Eu gostaria aqui de agradecer o espaço, cumprimentar todos os internautas e toda... parabenizar o grupo, o Imparcial, por essa iniciativa tão importante de vocês estarem linkados com esse novo momento das mídias sociais e também com essa linguagem fácil e rápida que a nossa juventude tem. E aí e aí O que é isso?